Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal família Já vai deixando um like Você que não é inscrito já vai se inscrevendo aí pra fortalecer Beleza? Hoje a gente vem de VO, tá? Aqui na Bahia a galera chama de VO Que é um corte degradê Nós vamos fazer aí um VOzinho Degradê na zero Beleza? Na zero de acabamento Nós vamos começar aí com o pente 3 Na parte de cima Deixando ele todo por 3 E depois a gente vem Marcando com a zero Beleza? Agora família a gente vem com Um e meio, tá? Com a altura de um dedo e meio Marcando, a gente vai marcar com a zero Lembrando a altura de um dedo e meio Novamente aí pra vocês E nós vamos marcando aqui Tirando tudo, ó Nós vamos fazer essa marcação, tá? Bem rente De um dedo e meio Repetindo Em volta todo do cabelo Lembrando família Que atrás é sempre mais alto do que na lateral Beleza? Aqui vai pegar quase 3 dedos Vai pegar dois dedos Na parte de trás Na parte do lado Um dedo e meio E na parte de trás Dois dedos Agora a gente vai vir com o pente 1 Fazendo a marcação de um dedo Beleza? Um dedo Com o pente 1 Baixo Alavanca toda pra cima E agora barbeiros A gente vem com A zero Alta Alavanca toda pra baixo, tá? Fazendo o movimento em C Próximo A marcação Da 1 Que a gente fez Beleza? Chegando Bem em cima Da marcação da 1 A gente vem fazendo O movimento em C Dessa maneira, ó Saindo Tá? Movimento em C Saindo Puxando Pra fora Beleza? Nós vamos fazer isso Em volta Todo do cabelo Do lado Direito Ao lado esquerdo Do lado esquerdo Ao lado direito Do lado esquerdo 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 Pente especial na mão Beleza Alto Nós vamos passar Nessa parte aí Próxima as arestas Fazendo movimento reto Movimento em C Movimento reto E movimento em C Alavanca toda pra baixo aí Como você acabou de ver Fazendo movimento reto E um pouquinho do movimento saindo Beleza gente Nós vamos passar Ela dessa maneira alto O pente alto E nós vamos passar depois Com a alavanca pra cima Baixa Primeiro alto aí como você vê Movimento reto saindo Movimento em C E depois a gente vem Com ele baixo Beleza Então acompanha aí Em volta todo o cabelo Do lado direito E agora a gente tá fazendo Do lado esquerdo Dessa maneira Pode observar Pode observar que eu não entro Tá gente Na parte da frente Onde tá minha mão A parte do topo né A parte de cima Eu não entro Porque se você entrar demais Você vai acabar Deixando a cabeça Do seu cliente Tudo redondo A não ser que ele peça né Porque tem cliente Que pede Olha Sobe mais aqui Pode deixar Pra arredondar mais A minha cabeça Aí você vai E sobe Porque isso já De vez em quando Raramente acontece Agora um e meio baixo Como você vê Então gente É Raramente acontece Do cliente pedir Pra mim Subir até Na parte do topo Né Mas Eu faço Todos os cabelos Que a Que os clientes gostam Eu faço Dessa maneira Pra deixar O cabelo Mais assim Mais quadradinho né Pra arredondar A cabeça do cliente Então O gosto Vem de cliente Pra De cliente Pra cliente né As vezes A gente Barbeiro Quer fazer Uma coisa Porque a gente Vê que é o certo Que vai ficar Mais legal Mas Muitas das vezes O cliente Não quer Dessa maneira Não quer Que a cabeça Dele fique Quadradinha Ele quer Que arredonde A cabeça Dele mais Então A gente Faz De acordo Com o que O cliente Pede Né Mano Então Se o cliente Pedir Pra gente Passar Um exemplo Chega um cliente Da sua barbearia E ele falar Assim Olha Eu quero Agora a gente Vai vir Com alta Tá Gente Alto Em cima Dessa leve Marcação Aí E se não Sair A gente Vem com Ela Baixa Beleza Então Agora Alto E baixo Tá Gente A gente Vai fazer Ela Alto Nessa Marcação Zinha Aí Que eu mostrei Aqui Pra vocês E depois A gente Vem com Ela Baixa Beleza Então Se um cliente Vem E chega Na sua Barbearia E fala Assim Ó Eu vou Querer Tudo Por Um É Só Que o cabelo Dele Dá Pra Fazer Um Degrade Top Massa Legal Pra Ó O vizinho Falando Aqui Eu acho Que saiu Aqui No áudio Gritando Aqui Então O cabelo Dele Dá Pra Fazer Um Degrade Legal Massa É Só Que Ele Quer Todo Por Um Mas Até Você Fala Assim Olha Aqui Dá Um Degrade Legal Bacana Tal É Todo Pelo Menos Todo Na Um E A Zero Do Lado Mas O Cliente Não Gosta Ele Gosta Todo Por Um Então É O Jeito Você Fazer Do Jeito Que O Cliente Tá Pedindo Todo Por Um Se Ele Quer Todo Por Um Então Você Vai Ter Que Fazer Tudo Por Um A Faz Assim Vai Ficar Legal Vai Ficar Bonito Se Ele Concordar Né Então Se Ele Gostar Você Mostrar A Foto Pra Ele Essa Forra Vai Ficar Nesse Jeito Dessa Foto Aqui De Um Cliente Um Corte Que Você Fez Se Ele Gostar Quero Gostei Gostei Você Vai Faz Entendeu Agora Se Você Fizer Pela Sua Cabeça Você Vai Acabar Perdendo Cliente Tá Do Cliente Mostra Uma Foto Mostra Um Corte Que Você Fez Ele Aceitando Pode Fazer Se Ele Não Aceitar Ele Ficar Meio Assim Então Faça Que O Cliente Tá Pedindo Né Porque O Cliente Pedindo Você Vai Tá Ganhando O Cliente Beleza Então Um Baixo Aqui A Gente Já Passou Do Lado Direito E Agora A A A A A A A Aqui Do Lado Esquerdo Beleza Ó Como Você Vê Não Tá Ficando Uma Leve Marcação Zinha Na Parte De Baixo É A Gente Vai Passar Aí Também Pra Tirar Essa Leve Marcação Zinha O Pente Zero Meio Tá O Pente Zero Meio Baixo Com Certeza Vai Pegar Aí Beleza Se Você Observar Também Tá Gente Pra Ter Limpeza Num Corte Eu Sempre Passo Pente Eu Vou Passando A Máquina E Vou Passando Pente Passando 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 E Penteio Aí Passo E Penteio Passo 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 E Penteio Pra Que Isso Celso Isso Gente É Pra Dar Limpeza Pra Deixar O Fade O Disface Mais Suave Entendeu Pra Ficar Aquele Fade Bem Limpo Aquele Fade Aquele Disface Bem Suave Sentar Aquele Aspecto Sujo Eu Quando Comecei A Aprender Eu Não Penteava Aí Quando Terminava O corte Ficava Aquele Aquela Sujeira Na lateral Então Então A gente A gente Tá Começando A gente Tem Muito Isso De Não Pentear De Só Passar A Máquina Então Não Fica Legal Tá Gente Tem Que Tá Penteando Ó Zero Meio Tá Aquele Pente Tipo Especial Lavanca Vamos Colocar Lavanca Pra Cima Nessa Partezinha Aí Ó Uma Lés Marcação A gente Vai Trabalhar Só A ponta Tá Gente Só A ponta A ponta Da Máquina Só Embaixo Não Vamos Subir Até Em Cima Tá Claro Se Se For Subir Então É Até Em Cima Eu Que Estou Falando Errado Aqui Ai Ai Então Gente Você Não Vai Subir Mais Tá Só Na Parte De Baixo Só As Pontinhas Você Não Vai Usar A Zero Meio Total Inteiro Tá Você Vai Fazer Isso No Lado Esquerdo E No Lado Direito Como Estou Fazendo Tem Muita Tem Muita Galera Que Só Mostra Lado Esquerdo Tá Gente É Até Bom Pra O Vídeo Saia Mais Rápido Mas Aqui Se Você Estiver Gostando Eu Vou Se Você Gostar Assim Que Eu Sempre Mostro Lado Esquerdo Direito Então Vou Estar Sempre Fazendo Um Vídeo Assim Mostrando Pra Vocês Mas Aí No Caso O Vídeo Sai Mais Longo Tá Gente Aí Não Vão Querer Assistir Então Eu Acho Mais Vantagem Pra Mim Pro Meu Canal Fazer Vídeo Curtos Tipo Vídeo De Oito Dez Minutos Porque Nem Todo Mundo Gosta De Assistir Um Vídeo Longo Porque Vídeo Aula Gente Tem Que Ser Longa Tem Que Ser Bastante Minutos Pra Você Aprender Beleza Então Quando Eu Postar Aqui Uma Vídeo Aula Pra Longa Então É porque Vai ter Vários Conteúdos Bacana Pra Você Aprender Gente Tá Aí O Resultado Eu Eu Fiz Uma Joguei Uma Leve Pigmentação Tá Fiz Um Freestyle Do Lado E O Cabelo Dele É Super Crespo Super Mesmo E Tá Aí Gente Tá Aí O Resultado Beleza Festarezinho Na parte De trás Então Pessoal Se você Gostou Deixa o Like Pra Fortalecer Aí Tá Gente E Esse é o Corte de Hoje Se inscreve No Canal Ative Sine De Notificação E Até O Próximo Vídeo Fui Tchau